Música Olá senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Street Vibes. Sintam-se todos cumprimentados. Eu sou o Nuno Abdul, o homem que vocês vão ter que aturar durante a próxima meia hora aqui no Gloom Channel, porque hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia do programa Street Vibes entrar em sua casa sem pedir licença para lhe trazer muita música, muita novidade, boa vibe acima de tudo e muita atualidade à mistura. Hoje eu vou receber um convidado super especial, é um homem super engraçado ele tem feito parte das nossas vidas, tem arrancado muitas gargalhadas no povo moçambicano e não só e hoje vai bater um papinho aqui bem soft com o Nuno Abdul e vocês fiquem ligados porque temos muitos motivos para estarmos ligadinhos ao programa Street Vibes desta semana. Fiquem ligadinhos já, Nuno Abdul, 10-0 E o que acha da situação atual da nossa seleção nacional de futebol sênior masculino, os Mambas? É lamentável. Eu não tenho muito a falar. Está péssimo. É uma grande dor para nós como moçambicanos porque nós depositamos toda a confiança neles. Nós estamos numa situação como essa caótica, aguda de perdas consecutivas. É uma vergonha, tanto para nós como povos moçambicanos, tanto para eles como os nossos futbolistas. Para mim deveria se mudar o treinador. Para mim não é treinador, não é jogador. O treinador em si não chega a ser um grande futebol que causa as derrotas. Mudaram de treinador o Abel Xavier e voltaram a perder. É um jogador, os jogadores é que devem fazer coisas para agradar quem gosta dele, talvez. É que nem cantor, não é? Um cantor para ter fãs, tem que agradar os fãs e lançar boas músicas. Agora eles, é bom. Podemos trocar milhões de treinadores. Se o carro não está bom, podemos trocar vários motoristas e o carro não vai andar. Deveria mudar o nome. Como é que é, pessoal? 10-0 na casa Nuno Abdul, Gloom Channel. Estamos no ar, este é o programa Street Vibes. E eu estou hoje com uma companhia super, super especial e acima de tudo, engraçado. Nem parece. Nem parece. Assim está bem vestidinho e tal, parece um homem sério. Mas este é nada mais, nada menos que o tio Bullet. O que mais é? Como é que é? É para se divertir. É para se divertir. O que mais é? É isso, é isso, é isso. Bullet, obrigado por teres dispensado um bocadinho do teu trabalho. time para vir conversar um bocadinho conosco. Eu já sei um bocadinho da tua história e tudo mais, mas temos que dar a conhecer ao People algumas cenas, estás a ver? É. Antes de mais nada, eu quero saber qual é a origem do tio Bullet. Tio Bullet. É assim mesmo? Tio Bullet. Tio Bullet. Olá. Tio Bullet. Tio Bullet. Tio Bullet. Ais... aos 5 anos vem para cá. 5 anos v jago. 5 anos vяжes para cá. Sim. Como é que é, mano? Olá! Olá! Como é que é, por favor? Como não pode abrir aquele? Como podem ver, é tudo. Estamos em família. Bradas aqui. Vamos bater um papinho bem soft aqui mesmo no muro do estúdio onde o pessoal costuma fazer aqui algumas cenas. Ficamos aqui, né? Na sombra, na sombra. Tu como já és de teto, já ficaste no time no solo. Tens que, de certa forma, tirar umas férias do solo. Mas pronto, és de teto, sou hongo, não és adepto do HCB, pois não? Não, não sou muito adepto de futebol. Curto mais a seleção e tal. Não comece! Estão me doendo! Eu também vi uma esfera de alguém tocar nesse assunto. Seleção Nacional, vamos lá deixar de chibboleta para depois. Agora, durante os próximos 5 minutos, o comentador oficial do meu programa. Ok. Chibboleta, o que é que tu achas que está a falhar na nossa seleção? Nossa seleção não ganha nada, senão juízo, mano. Sinceramente, temos players internacionais. E até quando assistes o jogo, vejo que estás a gamar, nice! Mas eu acho que aquela casa... Há uma cena! Aquela casa, o que? Um desempeito? Estádio Nacional de desempeito? Temos que voltar para Machado. Há uma cena ali que não está aí. Mas tu convives muito com os jogadores? Eu sei que tu convives muito com os jogadores. Nunca te contaram assim... Tipo, o pessoal não está a correr por causa disto ou por causa daquilo. Eu convivo com ele, mas nunca tive... É, se calhar... A ousadia de ver, bro. Qual é a cena? Qual é a cena? Convivo com Dominguês, Messias, Edmilson... Mas nunca tive essa ousadia de... O que está acontecendo? Sei que também não é a ideia deles perder. Mas algo ali está a falhar. Não seria a altura de tentar me levar uma delegação da Metramo ali para o desempeito, ver o que é que se passa. Não precisa. Há dois caras aqui. Quem? Já está. Está currado. Estás livre. E outras dizer... Eu vejo caras na tua vida, mas você não conduz. Ele não vai carregar casas. Está certo. Vamos tentar. Depois é aqui mesmo. É aqui na esquina aqui. O nosso profeta, Joe Williams, mora mesmo aqui perto. Ok. Vamos lá deixar então o pessoal da seleção descansar. Vamos deixar esquecermos... O povo esquecer um bocadinho esse de sabor. Esquecer um bocadinho. E se calhar dar umas férias de seis anos para reestruturar a coisa. Mas o coach acho que foi pintar cabelo de preto agora. Agora estão tentando contratar Rui Michel. se querem loiro de qualidade, traga a minha conta ali. Vai pôr qualidade ali mano. O resto são loiros falsos. Está nice. Voltando um bocadinho a ti. O que é? É assim, a tua história, o coach já vinha basicamente. Tem estado também a contar em vários programas. Grandes máquinas na cidade. É irmão dele. Deve dizer isso. Juran. É o Juran. Ok. Vamos lá. Que estilo de música é que gostas afinal? Eu gosto muito de R&B. R&B. Gosto de Hip Hop, mas bom Hip Hop. E agora gosto um pouco de... Talvez de influência vossa. Porque eu não gostava de futebol. Passei gostar de futebol porque era amigo de futebolista. então agora já escuto muito as suas músicas. Já escuto muito o estilo do Bach. Então... Mas gosto de música. Basta que a pessoa transmita sentimentos e tudo. Mas se calhar depende do teu estado de espírito no momento, né? Sim, sim, sim. Ok, ok, ok. E tu preferias ser cantor ou bailarino? Eu preferia ser cantor. Preferias ser cantor? Sim. Ok. Por quê? Por quê? Na dança zero. Não andas... Anda. A pergunta é o gênio. Eu estou preparado. Mas eu acho que... É que eu já vi alguns vídeos teus em que mostras ali os dotes de dança. É. Mas eu acho que o cantor ganha mais ti. Ganha mais ti. Bem, 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 bem. Então tu estás a olhar só para a parte do ti. Já. Estou a olhar para a moeda. Ok. Eu não vou aguentar chegar ao final desta matéria com a postura em dia, né? E o que acha que devia ser feito para tentar mudar esta situação para melhor? Nós temos acompanhado o futebol internacional e nós sabemos que eles jogam de uma forma muito diferente. Eles começam a preparar os seus jogadores desde a infância. Eles fazem toda essa preparação na expectativa de ter uma pessoa preparada para que possa contribuir para o futebol. Os nossos jogadores já estão velhinhos, tinham que trocar para os mais novinhos. Deveria se mudar de estratégia. Pegarem mil dos mais novos, levarem para o país fora, preparar. Se eles voltarem a se unir, acho que teremos estrelas. Ou procurar jogadores que são capazes de fazer aquilo que é futebol, né? Porque é triste, às vezes. Vemos aí comentários no WhatsApp, aquilo dá para ser piada. Porque há necessidade de trocarmos aquilo que é a própria estrutura. Não sei se é falta de interesse por parte da própria federação. Eu acredito que incentivo também faz muita diferença. Há necessidade de ter alvos, poder cultivar esses alvos para serem atingidos. Mas pronto, temos que dar força aos dois, mano. Mas tu perfeitei que andouro bailarino. Se soubesse dançar, se calhar seria um bailarino de vez em quando. E buscar moedas aqui e moedas ali. Tu não sabe dançar? Não, eu acho que se eu aprender a dançar vou tirar emprego de muitos bailarinos. Ah, tu tens uma postura. Então não posso fazer isso. Tenho que... Abuxar umas carinhas, bonito! Como é que é, pá? Está a puxar BM. Está a puxar máquinas. Tu! Aquele não tem terreno. Está a puxar? Porque investiu no ruca. Ou... Dizem que no carro tem raido. Bule, então tu és muito acarinhado por muitos artistas. Eu sei que tu começaste basicamente com o Baca. Mas hoje és de todos nós. Inclusive deste jovem que está aqui a chegar. Este é meu. Como é que é, pá? Puxa! Como é que é? Como é que é? Estamos em direto. Estamos em direto. Estamos em direto. Como é que é, pá? Dez vídeos aqui. Estrança! 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 surgiu como qual foi o que deu a ideia para fazer o primeiro vídeo é o primeiro vídeo foi já havia muita gente fazendo mas eu via as pessoas a renderem, com cenas que eu dizia, come on, é nice mas a pessoa poderia fazer melhor quando vi aquele aplicativo disseram não isso pode fazer no telefone, então surgiu não lembro exatamente o primeiro, mas foram cenas bem recebidas a nível do bairro, fazia mesmo conteúdo a nível do bairro pediram a baraca X, não faz promoção X, o pessoal da equipe X de futebol perdeu com as mães, não, girava em uma casinha, mas depois eu fiz algo dos dias de namoragem, alguns cantores postaram, um blogueiro postou, até tentei ligar para dizer não me atendeu, não, por aí, quando dei por mim, já não tinhas como voltar, já, no way back, já, e aquela curiosidade de não querer saber quem é este gajo com quantos seguidores estás atualmente no Instagram, que é se calhar a ferramenta mais forte de flusas estou com 97 mil, se não bloqueia as pessoas, então em breve vamos ter aí a comemoração dos 100 mil seguidores mas como metal, atampeam o ver 100 mil e, acho que merece, se preocupe, 1993 foi um por um mesmo, um by one, um by one, um by one, um by one ktoś a identificaram-se ali O общем instagram faz um pouco de aleяção dos links, assim é, que não se casse, podem se ver, não te seguem podem ver, não pôr um like, nunca pôr um like muito mais porque vocês é artistas muito é, muito mais para vocês, se artistas que tu está em fita a teoria agora O Nuno pode ter tantos seguidores, ele posta, as pessoas, mas quando é uma fofoca, entram, descobrem que estão aqui, mas tem ali com a madame e postas, ei! Isso é verdade. Bullet, eu sei que tu já foste guarda. Tu nunca escondeste isso, ainda recentemente voltaste a fazer as tuas lembrarem disso, a quando da entrega de prêmios, aqueles prêmios que a gente sabe. Pois, há bem pouco tempo, entre aspas, eras guarda daquela fábrica de leite. É, o tio Bubu foi guarda durante três anos, três anos. Esse time, esse frio aqui, também aqui de capuz, estava lá e eu quando falo desse assunto tento me acalmar um bocado. Faz parte da tua história, meu irmão, são coisas que tens que guardar e que vão servir de exemplo para muita gente. É um exemplo de superação. Então, é mais por aí que, porque sei que estamos em um país que por causa da pressão da própria sociedade, tipo, és bem recebido quando és o tal. Então, quando aparece alguém, podia estar a cheinar. Eu vou para a casa do Nuno, vou para a casa do Bau, almoço com fulano X. Podia estar a dar essa imagem. No restaurante do Bacca, no Bacca's Place. Podia estar lá no Bacca's Place, na town. Estumo estar, mas não quero muito dar essa imagem. Porque não é realidade, tá? Estão a ver? Então, quando transmite isso, eu sei que há quem lá em casa, que é alguém que cheina, mas está numa situação, identifica-se. Estão a ver? Eu vou te fazer uma pergunta agora e gostaria que tu me respondesses, não como o Ángel, mas como o Tio Bullet. Ok. Ok? Falando nisso, não me deixem perder o fio de pensamento, mas tu ultimamente tens criado muitos personagens. É o Diego, é o... O que é que chama? O Charles. O Charles. O Betiola. O Betiola. Essas pessoas existem? Na verdade, não. Na verdade, acabam existindo, mas não faço. Mas nem o Betiola não... Não, não. Eu tenho um amigo Beto, mas não é a vida dele, é um gajo trabalhador. Ao invés do Speed, o Humberto Luiz, chamo ele Betiola. Mas... É, mas... O Humberto enquadra no Betiola. Em que aspecto? Há muitos. E há, porque... Qual é a semelhança que tu vejas entre o Betiola, teu personagem e o Humberto Luiz? É, o Humberto... É, é muito sobre isso. Não, Humberto grama de chilaque. Estão a ver? Tu conheces o Humberto. Humberto grama de... Ele não perde tempo, ele grama de terna drena. Então, Betiola é da drena. Ok. Já. Mas tem o Diego, o Diego... Só ainda não sei comparar a quem. Eu acabo sabendo um pouco como é que é a juventude. E eu sei que na cabeça é todo frico. Ah, o Diego! Não é possível o Diego ser tão famoso e não o conhecer. Ah, o Diego! É verdade. É verdade. Eu, por acaso, quando vi, pensei sinceramente que eu fossem mesmo, tipo, amigos teus. Em que tu pegaste na história deles ou no estilo de vida e criaste personagem. É que foi exatamente o contrário. É o contrário. Ok. Ok, senhoras e senhores. Está na hora, então, de fazermos o nosso primeiro e único intervalo. Espero que realmente estejam a gostar da nossa companhia. Que estejam a gostar de mais esta edição do programa Street Vibes aqui no Gloom Channel. Mas, antes de mais nada, quero desejar feliz aniversário a dois colegas, dois artistas moçambicanos. Nomeadamente o Tzotiniga, que esta semana completou mais um ano de vida. Vai aí os parabéns do Street Vibes. E também para o DJ Faya, que hoje, sexta-feira, completa mais um ano de vida. E, com certeza, vai haver festa grande mais logo. DJ Faya está comprovado. Parabéns. Tzotiniga, também parabéns. E, agora sim, vamos sair para o nosso primeiro intervalo. Não troque-se canal. Eu volto já, já, no Nobduo 10.0 Street Vibes. Até já. E, agora sim, vamos sair para o nosso primeiro intervalo.